Uma vez eu fui comer um churrasco com o Cid Moreira, numa churrascaria, parecia que eu estava ouvindo o Jornal Nacional a noite inteira, nós dois lá. É, me diga, reverendo. É lá, 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 lá. Era assim, interessantíssimo. Eu já estava dando textos para ele falar para mim, né? Porque foi um churrasco no Jornal Nacional. Mas a gente encontrou algumas outras vezes, falamos muito ao telefone, mas naquele dia foi extraordinário. Eu me senti ali na presença. É como hoje em dia você ir para um churrasco com o Bomer. Só vocês dois. Ele já está lá há 30 anos fazendo aquilo ali. E o Cid ficou muito tempo. Então, são vozes que entram na gente para sempre. É, o que chamou a atenção de mim, quando você mandou os áudios no WhatsApp e tal, eu até comentei com o meu pai que você tem a voz mansa, assim, você tem uma melodia na voz que carrega toda a tua trajetória, assim, espiritualista, né? É interessante que algumas pessoas que focam na espiritualidade vão adquirindo uma melodia de paz na forma de se expressar, né? Então, você o tempo todo oscila numa variação harmônica, pacífica, assim, na forma de se expressar, né? É interessante pensar que se eu fosse, um ator fosse fazer você no cinema, teria que buscar esse registro espiritualista. E talvez até através da vibração vocal a pessoa se aproximasse da tua vibração, assim, né? Porque tem os rituais e tal. É. E olha só, uma coisa interessante, que de vez em quando eu tenho muita gente que anda comigo há muitos anos, né? Eu vi pessoas crescerem, morrerem, algumas estão ficando idosas comigo, eu conheço os filhos e os netos, então, são milhares de pessoas. E de vez em quando alguém fala comigo que está com dificuldade de dormir. Ah, eu não consigo dormir, e tal, e tal. Eu digo, olha, você quer dormir? Bota um vídeo meu, ou então pega um podcast meu, bota embaixo do travesseiro, que eu te garanto que você vai dormir rapidinho. Vai acordar numa paz extraordinária. Pode fazer isso. Eu estou dizendo isso baseado, é tipo vacina. Eu já testei isso em Wuhan, já testei isso em Oxford, já testei isso com o Putin, já testei isso. São todas as vacinas possíveis. E dá uma melodia de paz que induz o sono. O cara acordado me vendo não sente vontade de dormir, mas se ele deitar e disser eu quero dormir e fechar os olhos, quase certo que ele vai dormir, é impressionante. E dizem, eu já ouvi falar que quando a gente ouve questões espirituais, assim também, que a alma fica com sono, porque assim, é quase trabalhoso também para o espírito assimilar tanta coisa que precisa, né? É verdade. E ter a coragem do acalmamento, não é? Essa indução natural ao acalmamento, que não é nada que jamais eu tenha procurado na minha vida. E foi só, como você disse, o registro da jornada, da viagem. E como eu não passo o dia gritando, embora a minha formação também seja no jiu-jitsu, eu às vezes até brinco que eu não cheguei a trocar o evangelho dos greys, que é o jiu-jitsu, eu continuo super, super ligado ao jiu-jitsu, mas meu coração todo foi dominado pelo evangelho da graça, os greys e a graça em mim. Então, para praticar os nós do jiu-jitsu, que também significa a arte do gentil. Então, o jiu-jitsu carrega uma gentileza, ao invés de carregar uma brutalidade. Eu me identifiquei demais com essa categoria de luta quando eu era um adolescente ainda de 15 anos, porque eu vi que era a luta do inteligente, que uma pessoa pequena e fraca podia vencer uma grande e forte. E depois eu me converti ao evangelho e o evangelho me diz que você tem que viver a vida simples, que é isso que vai te dar mais poder do que tudo. Se você aprender a simplificar sua mente, seu coração em fé, isso pacifica, né? Pacifica. cara, você, quando acabar essa pandemia e você vier fazer um show aqui em Brasília, você tem uma casa aqui muito gostosa com família querida que vai te abraçar e meus netos vão adorar e os meus filhos também e eu e minha mulher. Não precisa nem dizer que você chegou num lugar onde você tem ninho. Tem um ninho muito carinhoso aqui na nossa casa. Eu vou, vamos nos encontrar. Vamos sim. Agora a gente com a graça de Deus não vai mais se perder. Isso aí, nos encontramos na vida, chegou o nosso dia de nos conhecermos. Verdade, Jeff. Eu fiquei super, super feliz. Estou com vontade de te convidar há um tempo, mas essa semana agora eu falei, não, é dessa semana eu não passo, eu vou dar uma ligada para ele. Aí eu não tinha teu número, eu vou pedir do Porchat, aí eu falei, não, o Porchat está numa correria danada, que eu sei que eles estão lá começando a gravar o especial de Natal do Porto dos Fundos e tudo mais, aí eu liguei para o Rafael Portugal, que é como um filho para mim, no meu coração e aqui na minha casa também, ele sabe que ele é como um filho para nós. Aí ele me mandou e falou, não sei se ainda é esse, mas eu vou ligar para lá para ver se é. Eu nem esperei, já fui logo te mandando aquela mensagem e você foi tão pronto na resposta carinhosa e daqui para frente, amigo, é nós e vamos caminhar juntos com a graça de Deus. Você é muito amado, amável, muito gostável e isso é maravilhoso. tchau. Tchau.